Música 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 A gente vai tomar, a gente vai ligar A gente vai dar pelo tomado E agora você vai cantar Não, 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 não Pode ser que o povo não vá ao todo Mas eu quero ser salvado Mas a gente vai tomar, a gente vai tomar o cabo A gente vai ter pelo tomado E agora você vai cantar Vira da mala, vire da mala Sai da sua praia Tua na mala 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 Sai da sua praia Não, 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 não e vouället Eu quero smaller, materials por verdade Tua na mala Tua na mala Tua na mala Não, não que vai entrar Fala! A Área do Luzão! A Área do Luzão! Senhoras do Luzão, agora a tarde viu que uma bola da sacira sombra também! Fax Riders! Que a atriz, a modela e a atriz Vai ficar esperando o cabainho fazer o boquete